Você está no meu canal e por isso serem muito bem vindos a mais um vídeo Geeks! Geeks, serem muito bem vindos a mais um episódio de Lucky Run Só que hoje não é uma Lucky Run normal Hoje nós vamos misturar Five Nights at Freddy's, Lucky Run e Pixelmon A gente pode até chamar de Luxy, Pinky, Poké Freddy's e Lucky Run Tudo junto misturado e hoje eu estou na luz de presença de... Ué, o pessoal está tudo separado? O que é isso aqui? Que porta é essa aqui? Bom dia, Akira! Bom dia, turma! Como é que vai, mano? Você está bem, meu consagrado? Eu estou bom! Você gostou do meu esconderijo aqui? Adorei! Bom dia, 3D Bionic! Bom dia, Akira! Bom dia, Akira! E por último, não é o mesmo importante, tu fique, mano! Eu estou assistindo aqui o episódio passado de Lucky Run, meu queridão Deixa eu ver... Rapaz, é inscrito aqui, deixe o like no vídeo agora, mano! Exatamente! Se inscreve no canal! Hashtag sem cá! É exatamente isso! Sensacional! Tu fique! Se a galera estiver gostando dessa série, desse vídeo, da mistura de temas Que agora a gente jogou tudo no liquidificador e saiu esse mapa aqui! E o que a pessoa comenta? Mano, comenta Pokébola! Deixa muito nos comentários aí! Comenta Pokébola, rapaziada! Se você curtiu! É o Luciano Huck aqui no Minecraft! É, para ficar mais parecido comigo! Galera! Vamos começar então! Você já sabe como funciona, só que hoje é diferente! Hoje nós temos Lucky Blocks! Chega mais! Tu fica e chega mais! Chega mais aí, galera! Me segue, me segue, me segue! Temos Lucky Blocks de Pokébolas 3D! Olha lá! Eu gostei! Vocês gostaram? Eu amei! Bora que bora então! Já sabem suas marcas! Repara, galera! Que cada um começa com uma Pokébola! A Pokébola Primeira, a Pokébola Normal, a Ultra Ball e a Master Ball! Eu não gostei! Por que o Telad fica com a Master Ball? É... Foderoso, né? Tá mais poderoso! Eu vou capturar o Akira só por isso! Sai fora! Galera! Nós vamos ter aqui no Bolãozinho! Pega aí de volta os Pokébolas aí! Muito bem, Geeks! Voltamos aqui então! E olha só! Eu aqui que é isso, cara! O cara tá jogando um monte de Ultra Ball em mim! Bom! É o seguinte, galera! A gente vai ter um baúzinho aqui com um monte de Master Ball aqui! Beleza! Beleza! Sai fora! Tá aí, turma! Eu não quero essas porcarias de Master Ball! Eu tenho as minhas aqui já! E... Cara! Ó! A gente só vai ter a Master Ball! Caso spawne muito Pokémon lá! Para, turma! Eu já vou pegar aqui! Três packzinhos pra mim já! Beleza! Fiquem nas suas posições! Setem Spawn Point! Deixa eu botar aqui! Spawn Point! Beleza! Bonitinho aqui! Galera! Game Mode Zero também! Todo mundo prontinho! Todo mundo pronto! Game Rules ativados! Pule aí! Pra ver se não tá lagado! Pula! Ativado, né? No caso! Tá tudo ativadinho! E beleza, galera! Nós podemos começar! E... 3... 2... 1... Valendo! Beleza! Começou! Ai! Veio o bloco pra mim! Muito bom! Já morri! Morri também! Ai! Superei o Bob! Superei o Bob! Ai! Droga! Eu já morri, velho! Beleza! De novo! Então, meu parkour! Olha só o meu... Nossa! Eu tô ficando acredito que você fez isso, cara! Olha... Meu início! Olha meu início! Cara! Eu não acredito que o Tupic fez isso, cara! Não é possível! Você colocou um negócio de azar, não é possível! Não! Pior que não! Meu Deus! Já cheguei aqui na primeira fileira! Eu tô muito azarado! Ai! Massa do Gabiroto! Uh! Ai, velho! Eu não consigo! Mas por que que eu não consigo nem passar na primeira parte, cara? Como assim, mano? Ai! Vem cavalo! Pera, pera, pera! Tô pegando o blog aqui no início! Mano! Como é que eu faço isso, velho? Eu não consigo nem pegar! Nem pular a primeira vez! Pera aí, pera aí, pera aí! Sabe! Pera aí, mano! Ah! Tupic na minha... 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 Pera! Mano! Eu não queria falar nada pra você! Não, mas eu já tô aqui na frente aqui! Ah! Não é possível! Eu tô... Não é possível! Cara! Mano! Alguém olha pra minha ilha! Já tô em três! Mano! Esse parkour é impossível! Como é que vocês fizeram esse parkour, velho? Já tô em três de aula! Eu vi esse Tupic vindo aqui na minha ilha! Eu não gostei nem um pouco! Pera aí! Eu? Ah! Pera aí! Eu entendi a estratégia do Turbo! Ele quebrou esse bloco! Eu não quebrei! Explodiu! Não, mano! Mas... É impossível passar nesse parkour, velho! Como assim, mano? É fácil! É só você ir por cima do vidro aqui! Eu tenho vidro! Pera! Pera aí! 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 Politinho! Eu bebi! Minhas graças fármax! Verdade! Pera aí! Que droga! Ai! Pera, eu não consigo! Mano! Eu sou muito ruim! A minha ilha tapar aqui só! Calma! Beleza! Então, voltamos aqui! Lá tinha dado uma lagadinha! E, Turbo! Espera aí! Tai! Oi! Tá bom! O que eu fico esperando aqui? Como? É... Sentado, deitado, bebendo água de coco... crocola! Pode mandar falar! só sei que... Oi! Você acredita que eu peguei um lendário? Lendário, já? Uh! O quê? Olha a ilha do Telad, rapidão! E aí, Telad? Vai deixar o Tupi que te focar desse jeito, cara? Com qual defesa eu tenho? Só que eu capturá ele! O cara lotou minha ilha! Peraí, peraí! Ai, fora! O cara lotou minha ilha! Beleza, beleza, beleza! Ó, Tacei vem aqui pra mim! Tô bem de boas aqui, na verdade! Olha! Eu não consegui planar na minha ilha! O Tupi bugou minha ilha, mano! Chororô é aceito, hein, galera! Chororô! Ha! Ha! Ai, nossa! Que isso, o cara quebrou debaixo da minha ilha, cara! Nossa, esse Tupi que tá ferrado na memoa, Kira! O Tupi tá muito abusado hoje! Não! É só pra todo mundo ganhar igual, entendeu, rapaziada? Todo mundo vai ganhar junto, entendeu? Entendi, cara! É verdade! É verdade! Ele é comunista! Zé! Zé! Ha! 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 Beleza, então! Esse T-light! Esse T-light é carente! O cara vem na... Mano, T-light! Ah! É o Tupi! É o Tupi! Eu, né? Ele bem enchei meu... Tupi! Eu! Alô! Meu nome é T-light agora! Tem tudo, velho! É T-light, né? Ai, não! Não foca em mim! Eu não fiz nada! Eu só tinha como ir na sua ilha pra me vingar! Eu fui na sua ilha porque eu não tenho arco! Cara! Pera aí! Você tem um arco? Eu tenho um arco aqui! Ahn... Eu quero seguir em frente aqui! Beleza! Beleza! Mano! Esse Pokémon meu tem que morrer! O Pokémon Inicial! Porque aí os outros não ficam batalhando comigo! Que bagulho chato! Oh, galera! Tem bloco... Ah! Tem bloco aqui! Metagross! Oxi! Quem pegou esse Pokémon pra mim? O quê? Oxi! O Monferno, ele... Apareceu que ele ficou pequenininho? Fui eu! Foi você! Eu fiquei assim... Ué! Ele sumiu, cara! Porque eu comecei a tacar um monte de Master Ball em você brincando! Ah! Valeu, mano! Tamo junto, meu consagrado! Tô! Me ajudando em vez de me atrapalhar! O T-light foi lá na sua ilha... Colocou um monte de bagulho! Eu vou bater ele aqui pra você, relax! Eu tô ouvindo! Tem um monte de fogo ferrou! Eu tô longe de mim! Eu tenho certeza que ele ferrou... Olha onde que eu tô! Mas, galera! Eu tenho certeza que eu não vou conseguir passar aqui! Porque eu não tenho bloco! Mano, o T-light tá quebrando igual o Logan do G-Block! Pode deixar ali o T-light! Cê não sai do spawn, não! Ih! Ele colocou lava na minha ilha! Ui! Ele colocou... Ah! Então foi você que colocou a lava na minha ilha! Eu tô fico! Mano, o T-light! Tu fico! Fique! Ele pega um bobinho no povo! Tu fico! Olha o T-light! Eu tô te defendendo! Olha a minha ilha! Cê quer falar que fui eu? Foi! Tá defendendo mesmo? Será que tá? Peraí, peraí! Cadê minha ilha? Ai, beleza, beleza! Beleza, beleza! Cadê o turbo, mano? Olha! Eu fui pegar bloco! Eu tive que voltar pra pegar bloco! O cara tá a mão na frente já, o turbo, velho! Não! É assim, mano! Eu tô filmado! Só que eu não consigo passar! Não consegue? Não! Colocou lava na minha ilha toda, mano! Eu tô filmado por conta de novo! Eu eu tô filmado por conta de novo! Eu fiz uma ilha toda. Olha aqui! Uuuh! Gast! Sai daqui! Que que é isso, velho? Eu ganhei um ativement! E está estourando meu áudio, velho! Caraca! Não sei nem que ativement é isso que eu ganhei, velho! Você ganhou... Você me esponou alguma coisa. O T-F-T vai atirar em tudo, turbo! O T-F-T vai atirar em tudo, turbo! O T-F-T vai atirar em tudo, turbo! É, eu não vou conseguir passar! O Turvico tá me focando aí, não deixa eu passar. Tem que banir esse arco. Tem que banir esse arco. O cara já começa apelando já, tá ligado? Tem que banir esse arco já. Muito engraçado, cara. Muito engraçado, cara. Eu só preciso disso aqui, beleza. GG, GG, GG. O Turvico, eu vou parar de assistir o saco. Vamos encher o saco só do... Só do telagem, vamos... Bora! Beleza. Bora, eu voto sim. Sim! Por que que tem um meteoro indo em direção aí do telite? Então, tá entendendo? Tá entendendo o meu sofrimento? Eu tô vendo essa garatinagem aí pra cima de mim, hein? Quem? O quê? Nossa, eu saí de onde eu tava. Que ira. Ah, não é possível. Nossa, outro meteoro. Eu caí, eu garotiei agora, hein, velho. Eu garotiei agora, hein, galera. Eu comecei ruim e continuei ruim. Cara, eu acho que você começou ruim e ficou pior ainda. Não, 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 por favor, por favor, eu só tô tentando. Ah, mano, mexe aí, dá uma fle... Ah, mano, ô, foda-se. Merece. Delight. Ó, eu voto aí pra deixar no time set aí, eu voto, hein? Eu voto sim. Eu voto. Bora. Bota aí, pode botar, pode botar, pode botar, pode botar. Bota a balazinha dela já que você tá perdendo. Eu tô perdendo. Não, não aprende? Nossa, que suado, cara. Cara, que engraçado, velho. Bora, 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 bora. Não podemos deixar o Akira ver. Ai, meu Deus, como tinha um buraco na Bedrock. Cadê o time set, velho? O Delight. Eu consegui. A Zeus não está funcionando no momento. Ah, não é possível. Não é possível. O teu filho colocou um monte de negócio na minha ilha. Esse Akira tá muito... Eu acho que ele tá planeando alguma coisa contra mim. Eu não tô fazendo nada, velho. Eu só quero jogar meu jogo em paz. Alguém olha pra minha ilha, PS. Ah, mano. Ô, tem alguém me dando uma flechada, né? Pô, alguém me ajuda aí. Delight. Olha o que eu tô. Nossa, eu garotiei agora, velho. Pelo amor de Deus, velho. Eu garotiei agora, velho. Rapaziada, olha ali o Delight ali. Rapidão, só dá uma. Ai, meu Deus. Ilha do Delight? Cadê? Tem dois meteoros indo pra Ilha do Delight, cara. Meteoro da paixão. Muito bom, velho. Olha aí, o Tupico vai tirar mais um em mim. Mano, mano. Cadê? Olha, o Tupico tá lá na frente já, galera. Isso eu tô do seu lado, Akira. Tufik, pera aí. Vamos negociar, Tupico. Vamos negociar. Vamos negociar, Tupico. Não vou negociar nada. Cara, eu tô quase dando rage aqui com o meu próprio parkour. Ah, não. Já, GG, GG, GG. Olha, o Centroo, eu gosto dele. Ah, mano, eu desisti pra esse tempo. Todo mundo me deixa em paz, mano. Nossa, é o Blastoise mais pequenininho que eu já vi na minha vida, cara. Cadê? Deixa eu ver. Ah, eu não acredito. O Pokémon me pôr pra fora, velho. Vem, eu não tô conseguindo passar por causa de um Pokémon aqui, mano. Que foda-se chato. Beleza. Sai daqui, mula. Mano, mano. Vocês estão garoteando demais. Essa é a verdade, beleza? Falei, dito, feito. Olha, minha ilha. Cara, eu não tenho nenhuma picareta pra quebrar as coisas aqui. Tem muita parquebol pra mim. Eita. Bob! Bob! Eu vou... Bob! Aqui, né? Esse Bob. Mano, votação pra dificulte zero. Votação aprovada. Um barran e eu. Vai, beleza. Tá autorizado então, aprova. A maioria ganhou. Para de jogar flecha em mim. Eu tô vendo. Vem uma flecha voando. Eita, vem uma flecha com uma TNT. O Tufik deixou Mega Pedra pra trás. Mega Pedra? Ó, Akira. Ó, Akira, não. Ô, Telat, sai da minha ilha. Você quer ficar sem spawn de novo, Telat? Sai da minha ilha, não, filho? Eu acho que ele tá pedindo pra aquela maçambossinha dele sumir. Eita, mano. Telat é caro, hein? Tem pra cima. Nossa, olha o que eu já não tenho. Akira, olha o que tem na ilha do Tufik lá em cima. Uma Luna Tony, que legal. Deixa eu ver. E o meu que tem um das Toys and Zon aqui. Não, Venossauron. Olha o meu que não tem nada. Olha o meu que tem um meteoro. Mano, eu verrei o Candy pra mim. Qual que é a chance? Eu não peguei nada. Ô, Tufik, eu fui te defender. Eu morri, velho. Eu matei o Bob lá. E o Bob tinha os negócios dos espinhos. Nossa, sério? Aham. Desculpa. Não, não. De boa. Pelo menos me salvou. É. Mano, que Pokémon chato. Eu não consigo... O Tufik me destruiu minha passagem. Na moral, Tufik. Morri. 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 Que Deus, que isso acertou. Meu Deus do céu. Eu só não morri. Meu Deus. Gente, que que aconteceu? Eu morri ali. Ah, não é possível. Você que spawnou um monte de TNT. Ai, mano, GG. Cara, meu Deus. Quase me matou. Tufik, namorado. Não dá, não tem como. Ah, não tem como não. Tufik é muito bom. Tufik não me deixa de impacto. Então, é o seguinte. Eu morri porque um Pokémon me focou pra fora. Aham. Então, é o seguinte. Eu morri porque o Tufik não me deixa em paz. Ah, tá bom. Mano, você ia perceber que o TNT só chora, mano. Ele destruiu. Você quer falar de chorar? TNT chora não, TNT chora. Olha pra minha ilha, TNT chora não. Você quer falar de chorar? Ai, lagou. Lagou muito. Olha pra minha ilha. Pera que lagou. Ai, voltou. Ai, ai. Olha pra minha ilha. Deixa eu ver. Tá vivo, tá vivo. Olha a minha ilha. Só tá minha ilha, TNT. Sai de passar, você destruiu minha ilha. Sai da minha ilha, TNT. O Zito, você te passava pela sua ilha. TNT, você sai da minha ilha. TNT, você sai da minha ilha. Beleza. Ô, 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 Tufik, o que você tá fazendo aqui? Eu só tô matando o TNT, que é rapidão. Tá bom. Nossa. Nossa, eu morri muito. Ô, Turbot, eu te dou um presente. Vem aqui, vem aqui. Ah, eu morri pra lava. É isso. Vem aqui, cadê você, cadê você? Vem aqui, vem aqui. Eu tô tentando. Tá difícil. Eu tô aqui na sua ilha. Eu vou deixar aqui. Ah. Eita. O que foi? É, tá difícil você subir aí, Turbot. É, tá bastante complicado, porque tem alguém chamado Tufik. Eu não. Eu quero te ajudar, se a menina me acolher. Não foi você, não? Então, desculpa. Merrill. Ai, eu tô te ajudando, ó. Ele foi quem? Que eu não tenho nada. Ah, foi o T-Light. Eu quero ver uma do print agora, que eu não tenho nada. Akira, pega aí, pega aí, Akira. Ah, eu caí no parque. O T-Light não deixa eu pegar nada, como é que eu vou pegar? Eu sou muito ruim. Ai, dá a minha ilha, T-Light. Não é possível, Tufik. Não é, não pensa assim, Akira. Todos somos ruins no interior. Nossa, que horrível isso que ele falou agora, né? Me deixa em paz, Tufik. Peraí, peraí, peraí. Me deixa em paz, Tufik, por favor, mano. O T-Light só chora, velho. É muito demorado. O T-Light realmente só chora, cara. É, é. Olha a minha ilha. Vota o time set, por favor. Ah, voto sim. Nossa, eu estou num crocodile na minha ilha. Eita, eu vi. O Turbot vem aqui, a gente dá um presente aqui, ó. Eu estou tentando. Ai! Então, eu só posso ir quando eu terminar de ir. Não, 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 não. As poçõezinhas, pô, para dar vida. Obrigado. Ele olha para trás, vê que eu não estou vindo, daí ele olha para frente. Ai, velho, esse Pokémon é uma desgraça. Ele está me empurrando, velho. Então, ele está me empurrando também. Eu estou quase caindo por causa aqui de Pokémon. Aí, o Turbot, me ajuda. Me ajuda aqui, Turbot. Ah, entendi. Turbot, ajuda ele enquanto eu estou passando. Eu tenho um crocodile invisível na minha ilha, por quê? Turbot, ah, eu, eu, mano, não tenho como passar para a minha ilha. Tem zoeira. Agora não é cheiro, não. Não tem como passar para a minha ilha. Por quê? E lá, velho, pedindo. Ah, velho, dá seu jeito aí, mano. É, eu tive que dar meu jeito. Dá seus pull, irmão. Ninguém mandou, não. Você vinha pela minha ilha aí, ó. Agora eu seguro o B.O. É. É muito engraçado, cara. Beleza, 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 beleza. Mano, eu vou no chifre dessa vez, mano. Meu Deus. Porque senão, mano, eu vou cair de novo nesse Pokémon maldito aqui, ó. O T-Light, o T-Light, o X-D chorou. É, sim. Eles choram bastante, hein, cara? É. Eu nunca vi alguém tão chorando quanto o T-Light. Olha para a minha ilha, você fala isso. Beleza? Você olha para a minha ilha. O cara continua chorando, velho. É, sim. Beleza, beleza, beleza. Caramba, eu capturei uma mega pedra de um Upsoul. Sério? E não para de vir essa só... Olha para o lado, Akira. Ok. Olha depois. Rapaziada, vocês podem me ajudar. Tem um Snorlax na minha ilha aqui, rapaziada. Mas tem bom. Eu até ajudaria, mas... Akira, olha para trás, olha para trás, Akira. Não tem como mexer no Snorlax. Deixa eu ver. Quero levar para trás. Vamos negociar, Akira. Negociar o quê, mano? Fala. Vamos negociar. Não, que a negociação seja ótima. Ó, vamos negociar. Não, vai, vai, vai. Você mata o Tufígui para mim. Que tipo, é assim? Como é que é a negociação aí? Quem é que me aceitou com o MNT? Foi meu Lucky Block. Sou Lucky Block for me. Véio! Eu sou horrível no parkour ou eu sou muito ruim no parkour, velho? Você é muito bom no parkour. Nunca pense negativo. Verdade, verdade. Senta, gatos. Os gatos estão me atrapalhando, velho. Senta aí, gatos. Beleza, mano. Bora. Cadê vocês? Akira, eu escutei um rumor que gatos não te obedecem. Mano, mas é que eles estão dando TP aí no parkour aí é ruim, porque aí eu caio. E o T-Light está fazendo o que na minha ilha? É, esse T-Light ele é carente. Ô, T-Light, você pode sair da ilha dos outros? Claro. T-Light. Eu sei que você não tem ele, mas por favor, sai da ilha dos outros, né? Nossa, tem um gato me teleportando também, Akira. Eu acho que eu vou matar esse gato. Mas não. Não, não mate. Não pode matar animais. Você pode, sei lá, dar ATP neles, sei lá. Mas e se ele for um espião escondido? De quê? Não sei. Um espião russo. Um russo? É. A vacina lá. Nossa, o Frajones panou do meu lado, velho. Rapaziada, olha que bloco eu me enganei. Agora é hora de atrapalhar o T-Light, né? Opa. Cadê o T-Light? O quê? O quê? Dá um presente. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Pera, 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 pera. Só deixa eu jogar aqui. Beleza, beleza. O que a gente tem que fazer aqui? Só subir aqui mesmo? É, só subir. Ai! Aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Aqui, ó. Ô, meu consagrado. Muito obrigado, mano. Aí, ó. Pera. Todo seu. Mas fala pra mim que venceu. Oi? Ah, agora vou ajudar o Akira. Ela acredita, velho. Se você me der, eu amo o Kaique terceiro. Galera. Gengs, muito obrigado pela sua companhia. Eu acho que o T-Light desistiu do jogo, tá ligado? Ele nem está mais aqui conosco. Galera, tamo junto. Um forte abraço. Deixa o like, valeu. Fui, fui. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.